Tic-toc? Da Seleção Brasileira. Com um bolão? Quem que é que tá correndo aí? É o Paquetá. Paquetá. Aí depois você me pergunta por que a Seleção do Tite é doida. Olha a porra do treino. Pois é. É gincana do Gugu essa porra. É, não, tipo assim, a parada é... Tipo, você tem que sair da bola. Essa que é a tática. Assim, é... Acho que eu... Assim, é brincadeirinha aí e tal, não é... Né? Mas eu vi o do Vinícius fazendo isso. Mas o mais importante... Eu não sei se você pegou essa, Caio. Mas tem uma coisa importante. Paquetá e Vini Júnior meteram a camisa do Mengão e tiraram a foto, postaram pra todo mundo. Saudade do Mengão aí, ó. Não vi, não vi. Tu não viu? Eu acho que tá no Instagram do Paquetá. Deixa eu ver aqui, ó. Não, irmão. E no perfil do Paquetá tá a Twitch dele. É muito gamer, né, cara? Gamers. É muito gamer. Eu vi que ele tava com um time aí. É Paquetá, não sei o que. Games de CS, eu acho. Vini Malvadeza e o Paquetá lançaram a camisa do Mengão. Tamo com saudade. Oh, aham. Um dia volta, certeza. Ah, você é certeza, né? Certeza que um dia volta os dois aí, né? Tá aí. Muito bom. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL